Pois é gente, começou a Copa Rio Sul de futsal e esse ano quem está dando pontapé inicial é o futsal feminino. Olha que legal, meninas de 13 cidades da região estão disputando hoje o torneio início no Clube dos Funcionários em Volta Redonda. E é para lá que a gente vai ao vivo com a Weyla Gonçalves. Weyla, bom dia para você. Cadê a Weyla? Bom dia para a Weyla. Olha lá, lá no arquibancado. Olha a Weyla, bom dia para você Weyla. Quem está jogando aí agora? Como é que está a vibração por aí? Olá pessoal, muito bom dia para você, bom dia para o Diego, para todo mundo que está com a gente neste sábado. Então, já começou a Copa Rio Sul de futsal. Você está acompanhando aí nas imagens de Davi Cordeiro o torneio início que é feito pela mulherada. E o pessoal da Fazenda Bonito viu agora em quadra, está rolando o jogo de Barra Mansa e Paulo de Fronten. As meninas de Barra Mansa são as que estão com a camisa azul e amarela e as meninas de Paulo de Fronten estão aí com a camisa branca e azul. Placar nesse momento, 5x2 para o Barra Mansa. A galera está correndo, está animada e fazendo bonito nesse jogo. Olha só, esse já é o segundo jogo de cada uma dessas equipes, viu? Barra Mansa já jogou um pouquinho mais cedo, Paulo de Fronten jogando também. E olha só, nesse ano já é a segunda vez que está acontecendo esse torneio feminino. E para falar para a gente sobre tudo o que acontece, sobre essa programação, essa iniciativa de fortalecer o esporte feminino aqui na região, eu vou conversar com o Max. Max, fala para mim. 13 cidades nesse ano, 160 atletas e uma festa bonita de se ver, né? Boa tarde. É uma festa linda de se ver, né? A gente está emocionado aqui porque são 13 cidades. Começou a 29ª Copa Rio Sul de futsal. Com as meninas, e no mês das mulheres, né? A TV Rio Sul acertou. E a gente está tendo aqui muita qualidade. As meninas estão dando um show de habilidade, gols. É incrível. A gente não sabia como tinha tantas meninas na região que jogam futsal e jogam com uma qualidade de nível de Copa do Mundo. Olha, a gente comentando aqui, falando de nível de Copa do Mundo, saiu o gol agora. A torcida de Barra Mansa fazendo essa grande festa. Na quarta-feira tem mais jogo, né, Max? Aí começa o torneio masculino. É, na quarta-feira a gente começa o torneio masculino, né? Com dois jogos. Aí sim, a gente começa a competição da Viesa Menona. E vai ser também eletrizante. São 19 cidades. E eu acho que a gente já vai agora na quarta-feira. Acho que para Paraty. Então, eu acredito. A gente já está indo, sim. São 19 cidades. E eu acho que vai ser também emocionante, como foram as outras edições. Com certeza, Max. Obrigada pela participação. Eu vou descer aqui, vou me enfiar no meio da galera. Porque eletrizante está mesmo, de fato, isso aqui. Agora o placar 6x2 para o Barra Mansa. E eu vou conversar agora com um pai. Vocês não têm ideia. Ele está aqui com o Batuque. Ele é pai da Júlia. Foi a Júlia que abriu o placar. Fez o primeiro gol do Barra Mansa. Primeiro gol do primeiro jogo. É o bombeirinho. E aí, como é que está esse coração de pai? Porra, de voo. De voo. De voo, mil por cento. Graças a Deus. A gente está torcendo muito para essas meninas que jogam futebol na região aqui. A gente dá a maior força para elas aqui. E como é que é ver esse incentivo ao esporte feminino? A Copa da TV Rio Sul? Mil por cento. Eu acredito que 99% estão assistindo vocês hoje. O jogo está ali. 6x2 Barra Mansa. Você acha que vem mais? Eu acho que vem mais um gol. Eu acho que vem mais um gol só. Quer ver? Sai agora. Quer ver? Olha só. A gente vai continuar acompanhando. Porque até a tarde tem jogo, tem torneio aqui na PET, no Clube dos Funcionários. Fica na Vila Santa Cecília. Toda a programação você pode conferir em g1.com.br barra TV Rio Sul. E quem está de bobeira, está aqui por volta redonda, corre para cá. A entrada é de graça, classificação livre. E vai acompanhar um belo jogo, um belo show. Vou continuar de olho, Diego. Volto aí com vocês. Futsal de... Legal. Dá para pede para o Davi Cordeiro. Isso. Mostra aí. Segura a imagem do Davi. Tem uma menininha aqui. Olha só que maravilha. É o futuro do futsal feminino no sul do estado. Por enquanto, ela está conseguida por osmose captar o conhecimento de futsal dormindo mesmo. E dormindo mesmo com o barulho da torcida, com o barulho do jogo. Está ali dormindo e já se acostumando com o ambiente desde pequenininha. Muito legal. Torcida presente. Então, aí no torneio início da Copa Rio Sul de futsal, que está rolando hoje no Clube dos Funcionários em Volta Redonda. Daqui a pouquinho, a Weida Gonçalves volta ao vivo para mostrar um pouquinho mais dessa festa para a gente.